Só que mora lá, que quer esse dia Sem sete metros, sem coração, sem amor Sabe por quê? É a nova geração da putaria O resumo foi dado, se envolve sabendo Vai tomar no cu, se pensa em casamento Fazer esse sentimento, fazer esse sentimento Nóis volta, sai fora e tu quer o esquecimento Fazer esse sentimento, fazer esse sentimento Nóis volta, sai fora e tu quer o esquecimento Fazer esse sentimento, fazer esse sentimento Nóis volta, sai fora e tu quer o esquecimento Quer roubar seu pau, quer roubar seu pau Aqui dentro da favela, é um f소 de fó de tchau Quer roubar seu pau, quer roubar seu pau Aqui dentro da favela é um fode, um fode, tchau Quer roubar seu pau, quer roubar seu pau Aqui dentro da favela é um fode, um fode, tchau O resumo foi dado, se envolve sabendo Vai tomar no cu, se pensa em casamento Nas esse sentimento, nas esse sentimento Nas bota, sai fora e tu cai no esquecimento Nas esse sentimento, nas esse sentimento Nas bota, sai fora e tu cai no esquecimento Quer roubar seu pau, quer roubar seu pau Aqui dentro da favela é um fode, um fode, tchau Quer roubar seu pau Aqui dentro da favela É um fode, um fode, tchau Quer roubar seu pau Aqui dentro da favela É um fode, um fode, tchau Silvado e com TH com 7 Esse é o papo Quer roubar seu pau Quer roubar seu pau